Olá, minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog. Aí eu tô fazendo o meu café da manhã aqui, ó. Tô fazendo uma tapioca. Raby dormiu, agora eu vou arrumar a casa. Eu fritei o ovo, ó, e eu só comi o ovo, porque a tapioca tá com gosto ruim, eu só comi o ovo. E eu vou arrumar aqui a baga, calma aí que eu tenho um negócio pra contar pra vocês. Ó, essa mesa aqui, tá vendo? O Lucas comprou essa mesa, nós dois compramos essa mesa junto, ela é de mármore. Aí as cadeiras é assim, deixa eu virar. Quando eu limpar eu mostro mais, mas ela é assim, a mesa. Aí tem essas cadeiras, compramos da minha vizinha, como eu sempre falo dela também. Ela tá querendo vender. Aí o Lucas comprou. Lucas resolveu comprar e ele comprou. Aí agora eu vou tirar essas coisas pra lavar. Aqui tá a frigideira que eu fritei ovo. Eu fui fritar na outra, mas o ovo tava podre. E vamos cuidar na bagunça. Por enquanto o quarto está assim, ó. Arrumei o berço. E aqui. E ó, tá todo bagunçado. Vou tirar essas roupas. Não dá pra fazer muita coisa, porque eu não quero acordar lá vem. Então, vai ficar assim. Quando ele acordar eu arrumo direitinho. Aí a sala, ó. A mesa é assim. Agora tá arrumadinha. Que compramos eu e o Lucas. E aquela mesa ali, Lucas deu pra mim. Mandeu pra estar ali. Porque ela não tem nada, né? Aí ele deu pra ela. Esse casaquinho tá meio úmido. Eu vou ter aqui pra secar. Aí aqui o sofá. E ficou assim. Aqui. Já limpei o fogão. Aí os ovos eu coloquei na geladeira. Mas eu vou ver. Porque a geladeira é muito forte. Aí fica estourando os ovos. E eu vou lavar essas roupinhas de Javi. E se Javi deixar, eu lavo as minhas. E eu tenho que fazer almoçar ainda, né? Mas é bem pouquinho, rapidinho. Mas, falando ou não, eu só faça ele deixar. Aí ali tem louça. E ali também. Mas é bem pouquinho. É duas louças. É que faz tumulto aí. Já sabe, né? Mas eu vou deixar as coisas de Javi de molho. E depois é que eu... Depois é que eu lavar a louça. Porque aí já vai ficando de molho. Ó, o sabão de coco que eu uso em Javi é esse de coco aqui da Ala. Ó, caiu pó de bromba e tá uma bagunça. Eu preciso limpar aqui. Mas, ó, é da Ala. Cinco em um que é de coco. E eu não tenho alergia a esse. Depois eu quero mudar. Não sei o que vai acontecer ali que tá cheio desses pozinhos assim, ó. Pronto. Aí eu boto nesse potinho ali, ó. Eu coloco nesse potinho o sabão. E o amacente que eu tô usando é esse da Downy. Concentrado hipoalergênico. E também eu uso esse daqui, ó. Sonho de coco. É muito gostoso esse amacente. Só que não rende. Ele é tipo... Em parceria com a Pampers. Aí eu vou... Eu gosto de lavar na banheira dele. Aí eu já lavo a banheira. E eu arrumei aqui o banheiro também. Não tá arrumadinho. Aí eu gosto de lavar na banheira. Aí eu pego e já lavo a 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 banheira. Música Gente, Javier acordou, nem chorou, nem me chamou, nem nada Eu vim aqui pegar um pano pra secar a mão, pra abrir a mamadeira que tava dura Aí eu escutei os barulhos da bexiga Essa bexiga eu deixei aqui do lado, ó Não sei se quando eu mostrei que deu pra ver, mas eu deixei do lado aqui Aí ele acordou e pegou o bichinho E tava brincando com a bexiga e mamãe fazendo as coisas Mamãe fazendo Meu filho pegou a bexiga, foi Tava brincando Foi, é muito esperto você Você é muito esperto Eu deixei assim, ó, a bexiga Aí ele acordou e pegou e tava brincando Tama, essa bexiga, então Mamãe vai terminar de lavar a louça, viu Viu, meu amor O bichinho, meu Deus Pegou a bexiga e ficou brincando, nem me chamou, nem nada Coisa mais linda do mundo Já lavei a louça Já quebrei a bacia Cadê? Ó Quebrei a bacia Vou ter que comprar outra Porque não dá pra ficar sem bacia Aí as roupas de Ravi tá ali E Ravi tá ali deitado Ó, gente A mamadeira de Ravi é essa Que ele ganhou da minha vizinha aqui Que era da filha dela Ela é até 130ml Deixa eu focar Ela é até 130ml Ela é bem pequenininha Eu tava precisando de uma mamadeira urgente pra Ravi E eu não tava encontrando aqui na cidade Onde eu moro Eu amo essa mamadeira Ela é muito boa Ela se desmonta todinha Ela sai aqui, sai aqui Fica muito boa pra lavar Só que tava pequena pra Ravi Eu tava precisando de uma mamadeira urgente Aí, ó Uma amiga Carla me deu essa daqui ontem Olha, é muito linda Eu amo essa mamadeira E ela é muito grande também Que era uma dessa que eu queria pra Ravi Que ela é larga E grande Porque Deixa eu ver seu foco Foca Ó 220ml Ela é Ela é até 240ml O bico dela é muito bom Esse bico é indicado pra recém-nascido Ele é bem pequenininho Bem bonitinho Imita o bico do peito A mamadeira é assim Ela é da Lilo Muito linda Eu amei Eu fiquei apaixonada nessa mamadeira Essa daqui é muito boa Esse bico também é de recém-nascido Só que esse já é o 2 Esse é de 0 a 6 meses Essa mamadeira é muito boa Ela é da Amã Maravilhosa Eu sou muito apaixonada nessa mamadeira E essa mamadeira Eu amei Ravi tava precisando demais Porque essa mamadeira ficou pequena pra Ravi Ele já tem que tomar 180ml E só cabia 130ml Eu fazia 120ml Mas subia pra 130ml Aí essa vai ser a conta Vai ser muito boa Porque eu vou fazer 180ml Aí sobe um pouco Aí não corre o risco de derramar Eu posso também fazer 200ml Vai depender da fome dele Mas eu amei Essa mamadeira é muito grande É muito boa Do jeito que eu queria Minha mãe já foi duas vezes no mercado Comprar uma pra Ravi Que ela ia dar pra ele E não tinha Só tinha de menina Mas não tinha pra ele Aí agora essa vai ser a mamadeira de Ravi Eu vou continuar com essa Eu vou dar suco, água A ele Porque ele ama essa mamadeira Ele ama muito essa mamadeira E ele amou Essa daqui também Ele gostou dessa E é muito boa Eu amei Mas acho que eu gostei Mais do que ele Porque é boa pra lavar É grande Ele vai usar muito E eu tirei o frango agora O peito de frango Esqueci Tirei ali Tirei ali do varal O que era Que tava gritando Quem era Que tava gritando Aqui Vou dar uma pisa Dar uma chinelada Meu Deus Cabelo na boca Do neném Meu Deus Abisiga Mamãe É muito lindo É muito lindo A chupeta dele Ravi tem sorte com mamadeira O que eu estava dizendo O que eu estava dizendo Que ele tem sorte com mamadeira Porque ele ganhou aquela Essa daqui Que eu tava precisando muito também No tempo E não tava achando E agora ganhou essa Se eu achar Quando chegar Quando tiver Eu vou comprar outra Dessa Pra ele ficar com duas Porque as vezes Precisa Aí Tipo se eu for sair Precisa levar Duas mamadeiras É muito boa Depois eu vou comprar uma Pra Porque as vezes é bom As vezes tá sujo E você precisa Naquela hora Coelar perreando Aí já tá ali Já tem outra E é isso Eu vou arrumar agora Aqui o quarto O quarto Também O quarto Obrigado.